Fala gente, tudo bom? Diones aí com mais um vídeo pra vocês, sejam bem-vindos. E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre esses golpistas de aplicativos de relacionamento, tá? Vou passar somente algumas coisas básicas que você tem que se precaver pra não cair nesses golpes, tá certo? Bom, primeiramente você tem que entender que na internet existem pessoas de todos os tipos. Pessoas que são sinceras e pessoas que estão ali pra dar golpe em outras pessoas. E como que você vai identificar isso? Quando você dá um match em alguém, você gostou lá do perfil da pessoa e tudo mais, obviamente que um golpista não vai colocar fotinhos simples ali, ele vai sempre colocar uma foto chamativa dentro de um avião, de um barco, de um carro luxuoso, numa praia, viagens, ostentação. Pra o quê? Pra impressionar as vítimas. Então você olha aquela vida e fala assim, nossa, nunca vivi isso. Então, essa pode ser uma oportunidade pra eu poder vivenciar uma experiência nova na minha vida. E aí, você dá um match. Só que entenda uma coisa, esses golpistas, eles escolhem as vítimas. Eles falam assim, ó, esse daqui tem um potencial de ter uma grana, por exemplo. Então por isso que você tem que tomar muito cuidado com o tipo de foto que você posta, sendo que você não tem aquela vida. E mesmo se você tiver, evita ficar postando certos tipos de fotos que condizem com a situação financeira que você vive. Ah, viagens e tudo mais, champanhezinho, taços, brindanos e tal. É complicado. Evite ficar expondo a sua vida em aplicativos de relacionamento, tá? Porque essa é uma das formas que os golpistas utilizam pra poder selecionar as suas vítimas. E aí, pessoal, você deu match, o cara também deu match, eles começam a conversar. Aí o cara é super gentil, né? Super cavaleiro, sabe conversar, sabe persuadir a pessoa. Então você vai ficar encantada com a situação. E aí ele marca o encontro, você vai, conhece a pessoa, tudo mais. E isso eu tô dizendo quando você conhece a pessoa, tá? Não falei daquela parte que a pessoa nunca liga chamada de vídeo, fala que tá sempre viajando, ocupado. Ok? E aí, você vai conhecer a pessoa, tudo mais. E a pessoa, ela vai investir um pouco em você. O que eu quero dizer? Vai levar você jantar, muitas das vezes, em um restaurante caro, em um hotel luxuoso. Vai tentar mostrar que realmente ele vive aquela vida, tá? Só que ele vai passar o tempo, você vai começando a ficar iludida com a situação, apaixonada, entre aspas. E aí você acaba se envolvendo com essa pessoa. Quando ele percebe que você está totalmente envolvida com ele, aí ele vai aplicar o golpe. Aí ele começa a dizer que está passando por algum problema, ou aconteceu algo, algum imprevisto. Ah, e vai inventar alguma história. Aí o cartão de crédito dele tá bloqueado, ele precisa de dinheiro, mas não tá podendo sacar o dinheiro, porque tá sendo rastreado e blá, 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 blá. E aí ele pede se teria a possibilidade de você emprestar o cartão pra ajudá-lo. Ou enviar uma quantia de dinheiro pra ajudá-lo. Mas aí o que acontece? Você já tá envolvida. Então o que eu quero dizer com isso? Nunca empreste cartão de crédito, nunca empreste dinheiro. E cuidado com esses tipos de situação. Tirando aqueles scammers também, que são as pessoas que se passam por alguém do outro lado do celular, aí da internet, e começam a fazer um drama, dizendo que estão sofrendo, ah, isso, aquilo, isso, aquilo. Só que são pessoas do alto escalão, né? São pessoas da alta sociedade. E aí você, muitas das vezes, por estar fragilizada, ou até mesmo carente, você acaba caindo nesse golpe. E aí eles vão persuadir você, vão falar palavras que você quer ouvir, e aí você vai se envolver com essa pessoa. Quando você se envolve, aí ele começa a fazer os pedidos pra você ajudar com a quantidade de dinheiro, que ele tá precisando de ajuda, teria como emprestar isso, aquilo. E aí vai fazendo só essas coisas. Aí quando você emprestou uma vez, você já é uma vítima validada. Aí vai chegar um momento que você não tem grana, você vai fazer empréstimos, você vai se endividar, porque você está o quê? Apaixonadinha, iludida por um cara que você nem sabe se existe, certo? E o fato de não ligar o webcam ou ligar o webcam não vai ao caso. A questão é ficar pedindo dinheiro pra você. Aí você entra em dívida, feca a tua vida, e aí quando você falar um não pra essa pessoa, ele some do mapa, te bloqueia, e às vezes até te ameaça, xinga você. Então tome muito cuidado com esses tipos de situaçãozinha, não se iludam por uma fotinha bonitinha, ou por uma aparência atraente. Conheça muito bem, antes de se envolver com qualquer pessoa em aplicativos. Valeu!